Amigos ligados no sexto round está no ar edição de número 385 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebilo abrindo alas e essa semana, claro, vamos revisar o UFC 290 do último sábado direto da T-Mobile Arena, em que o México entrou pelo cano, perdeu dois cinturões, Brando Moreno superado por Alexandre Pantorja e aí Rodrigues superado por Alexander Volcanovic, uma grande zebra, Dricos Duplessis agora o número 1 da divisão até 84 quilos, temos o Bonico, o Rob Loller se aposentando, eventaço para discutir isso, claro, temos o time caseiro completo, começando por ele, Lucas Carrano, o nosso trepidante do Bahrein, como vai querido, como está essa força, como está a vida no meio desse, esse deserto, dessa Nova Iguaçu da Arábia Saudita? Fala Renato, amigos do sexto round, tudo bem, um calor infernal, a umidade relativa do ar aqui já passou dos 90%, que é engraçado, quando fala deserto, o pessoal pensa sempre em clima árido, mas não é, aqui é muito úmido, porque tem uma ilha e, pô, eu uso óculos no dia a dia, quando eu estou de Clark Kent, eu uso óculos, e aí toda vez que você entra e sai de um cômodo, ou de uma casa, enfim, que está com ar-condicionado e tal, o negócio dá aquela embaçada, está uma maravilha, 39 graus agora, 7 horas da noite, Seria uma sauna a vapor, travesti no ar livre, exato, a sauna a vapor da Arábia Saudita, é o novo apodo da região, é o saunão dos brothers, Tu sempre gostou de uma sauna, né, Carrano? Eu sempre fui adepto do sauna, não, não sou não, mas, pô, estou animado para falar desse evento, valeu a pena, se o Palmeiras me matou de raiva poucas horas antes, eu acordei bem cedinho para ver o Palmeiras Flamengo, o evento não decepcionou não, foi um eventácio, como você disse, muitas lutas marcantes, algumas zebras, foi realmente um evento aí para a gente falar bastante. E temos ele aqui também, que transmitiu o evento no sábado, o narrador transmitiu, né, no Bico do Corvo, segundo informações de bastidores aqui, estava tomando, tomando Red Bull e tomando estimulantes para poder fazer esse evento e hoje tem que sair cedo que vai operar a fimose, né, André? E aí, galera, beleza? Boa tarde e bom dia para todo mundo, é, prazerzão estar aqui de volta, né, fiquei ausente na semana passada por alguns motivos pessoais e, pois é, cara, estava meio baleado ainda de uma gripe forte que eu peguei na semana passada, foi o segundo UFC meu em sequência que eu estava à base ali de alguns medicamentos para poder ficar, né, uns barbitúricos? Não, nada de barbitúrico, não, só. Trembolona? Não, aspirina C, efervescente e coisas adjacentes, assim, para poder segurar o rojão ali. Cara, ontem eu fiquei praticamente de cama, cara, dor de cabeça, o corpo arriado, né, porque passa aquela adrenalina do dia também, foi uma noite, pô, foi uma noite mágica, né, bicho? Nossa senhora, foi emocionante demais aquela vitória do Pantol. A gente vai falar muito do UFC 290 que foi, porra, o melhor evento que eu narrei nos últimos tempos, assim, disparado. Não me lembro de outro tão bom quanto foi esse UFC 290, cara. Foi fantástico, realmente, né? São os gladiadores do terceiro milênio, as arenas, o octógono, a arena montada, como se fosse a arena de um coliseu. Olha, Carrano, eu ia pular o card preliminar para a gente ir logo, porque o povo quer ouvir, mas não vou pular o Jimmy Crute, não, hein? Mais um, hein, Carrano? Parabéns. Não, eu vou, eu tô preparado, porque vou ser muito lembrado aqui que eu falei que tava com a sensação de que o Pantera ia ganhar também, que o Jimmy Crute é meu apadrinhado e que, porra, tá entrando no salame, mas quando eu falei que o Pantoja ia ganhar na live, ele ganhou, ninguém lembra, mas tudo bem, não tem problema, não. O Jimmy Crute, de fato, ele passou do ponto, né? Apesar do nome dele ser cru, ele já, agora, já tá bem passado, eu tô achando que ele vai acabar passando no RH. Às vezes, agora, é possível. Jimmy Chabazian? É, agora, talvez, seja uma boa hora pra eu poder chegar perto dele de novo e tentar trazer ele pro Brave, né? Porque tá com cara de que vai ficar sem emprego. André, aí, Rob Lawler, hein? Na luta de aposentadoria, clinchou, meteu a bolacha no gancho, né? Ali no clinch e o Nico Preço, que... O Nico Preço quebrou a lógica, né? Porque ele ganha uma e perde uma, perdeu duas seguidas, entregou aí a aposentadoria perfeita pro Rob Lawler, que já estão dizendo que volta a lutar, hein? Será, cara? É do jeito que foi ali, né? Aquela vitória, né? Foi do melhor jeito possível, né? Pro Rob Lawler. Muita gente, inclusive, tava dando favoritismo pro Price, por conta da juventude, dizendo que o Lawler já tava velho, que não aguentava mais o tranco. Foi do jeito que, porra, cara... Juventude é uma palavra forte, né, André? Eu acho que, nesse caso aí, juventude é uma palavra meio forte. A menos velhitude... Não, o cara tem 30, porra, o cara tem 34, ano 33, 34, tá novo pra caramba. O mais velho que eu, pra mim, é velho. Não dá isso. Tá no auge. Mas você tá acabado pelo tempo, rapaz. Você é um novo velho. É verdade. Né? Pô, rodou sem óleo aí durante muitos anos, o Carrano. Mas o... Cara, foi uma aposentadoria fantástica, né? Do jeito que o Lawler merece, na minha opinião. Do jeito que ele merecia. O ex-campeão, o hall da fama. Pô, foi uma homenagem linda, cara, assim, que você fez pra ele ali ao vivo. O cara se emocionou, né? Ele que é todo meio apático, meio serião, assim. O cara de poucas palavras. Foi as lágrimas ali ao vivo. Eu achei que mereceu. Muita gente não entendeu por que que ele estava fazendo uma luta no cara de preliminar. Mas é importante ficar claro que aquela posição ali da luta que fecha o preliminar é uma luta muito importante, porque ela puxa o cara de principal. Ela tava em TV aberta. Tava na ABC americana, que é uma... Talvez seja a mistura mais importante. A maior, né? Da América, né, Carrano? É a número um nos Estados Unidos. É a número um. Então, uma posição importante ali pra ele. Tá de parabéns. Agora, eu quero... Eu sei que você vai pular o cara de preliminar, mas só pra deixar o registro aqui. Pô, nocautasso do Jesus Aguilar. Ótima performance do Cameron Simon, continua invicto. O Vitor Petrino, continua invicto brasileiro. Venceu por finalização no terceiro round. A Denise Gomes nocauteou. Levou bônus de 50 mil. O Tatsuro Taira lutou de forma segura, né? Mais um cara que tá invicto. Então, o cara de preliminar foi fantástico. É, esse evento foi de cabo a rabo, né? Não teve luta... Luta brega, assim, dizendo, né? E depois do Rob Loller, tivemos, claro, o Bo Niko. O Bo Niko, e assim... Tá impressionante, né? É a quinta luta dele de MMA. É um cara que... Ele treinou um ano antes na American Top Team, antes de estrear. Então, mas assim... Se você botar um ano antes, é um cara que tem três anos e meio de MMA. Beleza, tem o laxo de competição monstruoso no wrestling e tal. Mas de porrada e de jiu-jitsu, tem três anos e meio. Tá impressionando, né? Ele pegou... Ah, não pegou nenhum top, nenhum... Ok, mas ele pegou um cara que era 7-0, que tinha mais experiência que ele. Nocauteador, cinco nocautes em sete lutas, 29 anos. Não tava passado, não tava... Entendeu? Tava chegando no UFC e fez o Strogonoff, né? Assim, foi feio o negócio. Ele achou a distância rápido e, repetindo, ele é um wrestler. Ele não é striker. Achou a distância, conectou com as duas mãos e não foi tocado, né? 38 segundos contra um cara que, beleza, é menor que ele. Tinha um metro e 72 e tal. Mas tá com uma cara de que será grande coisa, né, André? Ah, com certeza. Eu torci um pouquinho o nariz no início. Logo no início, né? Quando surgiu o Bonico, logo no Contender, a galera já falando, ah, esse cara vai ser campeão, fenômeno. Falei, calma, vamos acompanhar. Mas aí, eu acho que hoje ele já mostrou pra gente. Claro, o UFC tá indo devagar com ele. Mas mesmo esses caras que o UFC tá colocando, ele tá simplesmente destruindo. Então, eu acho que ele já tá pronto pra pegar um cara mais um pouquinho acima ali do nível de qualidade. Mostrou que o wrestling, não precisa dizer, né? Mostrou que tem chão, porque vem se finalizando. E ontem mostrou que tem poder de nocaute. A gente ainda não viu numa luta longa pra saber como é a durabilidade dele, a resistência a golpes e o cardio, o gás, pra aguentar. Pelo lastro de competição que ele tem, eu acho difícil que ele não tenha cardio. Queixo ainda precisa ser testado. Mas é um cara que já tá pronto pra dar um próximo passo dentro da organização, pegar uma concorrência um pouquinho mais acima no UFC. Tô curioso pro futuro desse cara, porque além de tudo é um pacote completo, né? Já terminou a luta, deu um discurso bonito de marido e agora vai ser pai. Então, é aquele pacote que o norte-americano adora, aquele perfil que o norte-americano adora pra transformar em ídolo. É, ele tem um pouquinho mais de experiência, porque eu comi aqui as duas lutas amadoras que ele fez. Mas olha só, são sete no total. Duas amadoras e cinco profissionais. Ele não chegou a terceiro minuto do primeiro round, tá? Todas essas setes foram definidas antes de dois minutos e cinquenta e quatro segundos. A maioria delas antes do primeiro minuto. Então, assim, é óbvio que ele vai continuar, o UFC vai continuar, né? Alimentando ele, indo devagar, sem pressa e tal. Mas, meu amigo, não tá tendo luta. Ele tá pegando caras do mesmo nível de experiência dele e não tá dando luta. É óbvio que o lastro atlético e competitivo faz essa diferença. Mas o metro e oitenta e cinco, o peso médio, que é uma categoria que não tem tantos restros, agora tá chegando o Hansa de Kimaev e tal. Bom, o Nico assusta. Fiquem de olho nesse cidadão, porque eu acho que não vai demorar muito essa ascensão dele, não. Mas, Carrano, eu queria te perguntar sobre o Dan Hooker e o Jalim Túrnea. Decisão dividida. Você acha que o resultado foi correto? Dan Hooker está de volta às cabeças? Não, tadinho do Dan Hooker. Eu não acho que ele tá de volta às cabeças, não. Mas, tenho que ressaltar aqui essa baita vitória. Primeiro que, a gente já falado, né? O Dan Hooker já vinha num estado de decadência por dano acumulado, por não se preservar muito. Tava enfrentando um cara complicadíssimo. Era a Zebraça, né? Contra o Jalim Túrnea. E fez uma luta duraça. Fraturou o braço durante a luta. Mostrou, acho que depois colocou o raio-x lá. Feio pra caramba. E ainda assim sobreviveu. Mostrou queixo, coração. Acho que merece os créditos, sim. E isso foi resultado aceitável, né? Não tem muito... Foi uma luta muito equilibrada mesmo entre o Turner e o Dan Hooker. Eu não acho que... Eu mantenho só a minha opinião. Eu não tô fazendo isso pra desmerecer. Pelo contrário. Valorizei bastante o Dan Hooker pra falar isso. Mas a mesma postura que eu tinha antes do combate. Acho que o Dan Hooker virou esse cara que vai fazer lutas muito interessantes. Sempre vale a pena acompanhar ele. Dificilmente, a menos que emende uma sequência... Cara, eu vou te falar... Vou até me interromper aqui. Porque eu achei um... Tipo um Tony Ferro da vida. Ele é tão maluco. Ele consegue interromper a si mesmo, né? Uma coisa fantástica. EDH. Não, porque eu tava indo num raciocínio e de repente me pintou uma ideia aqui. Tipo um Tony Ferro da vida. Você sabe que isso não é muito bom pra quem tá escutando, né, Carrano? Soa meio embaralhado, né? Felizmente, Renato. A gente não é cobrado com profissionalismo como deveria. Então eu posso me safar com determinadas coisas tipo isso. Mas o Dan Hooker é isso. Ele vai ser tipo um Tony Ferro da vida. Um cara que vai estar sempre numa posição de start. Todas as lutas vão ser maneiras. Vai acompanhar e tal. Ele não tem a grife de ter sido um ex-campeão, né? Menos popular e tal. Mas eu duvido muito. Até, pô... Vamos ver a luta que ele fez contra o Jalen Turner. Não vai aguentar, pô... Chegar nas cabeças de novo, né? Eu não tenho nem... Eu diria nem idade pra isso. Mas, baita apresentação do neozelandês. É grande vitória pra ele. Merecida. Acho legal. É um tipo do cara que eu gosto de ver vencendo, lutando bem. Porque a gente sabe que sempre vai entregar tudo que tem dentro do octógono. E deixar lutas boas pro público. E não é nada, não é nada. O Don Hooker vai virar o décimo primeiro do ranking até 70 quilos, né? É, pois é. Deixa eu só adicionar uma coisa aqui. O Hooker e o Turner iriam se enfrentar em março. Porém, um mês antes, em fevereiro, no meio do camp, ali já na reta final, o Hooker precisou curar ali uma lesão naquele braço. E, pelo jeito, a lesão não tava totalmente curada. Porque quebrou o braço novamente nessa luta, né? Então, vai ficar um tempinho parado agora. É. The Hangman está de volta, mas, André, que zebra, hein? Dricos Duplessis achou a brecha na armadura de Robert Whitaker. Mudou de base. Pegou com aquele jab, power jab de direita, de encontro. Anestesiou o ex-campeão e foi o primeiro a vencer o cara. Fora o Skyrim Adesanya nos últimos nove anos. Número um do ranking agora. Tyroshot boletado. Ficou impressionado? Rapaz, quem não ficou impressionado com aquilo, eu não conheço ninguém que não tenha ficado impressionado. Do jeito que foi ali, você venceu o Whitaker, que é um cara que dispensa comentários. Daquela forma, cara, é um negócio realmente impressionante. E gostei do gás dele. Mostrou que essa história toda de desvio de sépto e tudo... Achei legal. Achei bem legal. Achei que ele voltou no gás, não se cansou. E, irmão, numa boa, como a gente costuma falar no Rio, na moral, eu não duvido mais desse cara, não, irmão. Já cansei de duvidar dele, cara. Porque o que ele fez com o Whitaker ali... Campeão? Pintou o campeão, será? Sul-Africano? Você viu a diferença de tamanho dele para o Adesanya? O Adesanya é bem mais alto, né? É, o Adesanya é mais alto, mas o crânio dele é maior, hein? Eu acho que ele é mais pesado que o Adesanya. O Duplessis lutava de 77, né? Também. É, mas ele é heavy. A gente viu... Sim, ele é pesadão. Só quero dizer assim, que ele tem estrutura física que comporta... Claro, ele se ferrava bastante para poder chegar nesse peso, mas sem estrutura física de quem já bateu 77 quilos no passado. Irmão, o Romero... Mas, ó... O Adesanya também corta pouco. O Romero não conseguia botar o Itaquer para baixo. Quando eles clincharam o Duplessis, passou o pé, caiu, o Itaquer não levantou não, hein? É, pois é. E o Adesanya também é um cara que ele não é pesado para o 8x4, não. Ele corta peso para o 8x4 também, mas é aquele estilo magro. Magro de ruim? Famoso magro de ruim? Famoso magro de ruim. Então, ó... Setembro, podem aguardar aí, Bricos, Duplessis e Israel Adesanya. O cara já estão se espetando pra caramba, já não é de hoje. E vamos falar a verdade. Se tiver até exame de DNA, hein? Quem é mais africano? Quem nasceu mais na África? Quem é... Tem que fazer o exame de DNA no ratinho com esses dois. É, cara, vai ser uma discussão longa pela frente. Agora, vamos ser sinceros. Acho que era tudo que o evento queria, né? Uma vitória do Duplessis nessa altura do campeonato. É maravilhosa para os negócios, né? Porque ninguém ia aguentar ver mais o Itaquer e Adesanya 3, né? Vamos falar a verdade. É, e o mercado da África do Sul é um mercado relevante, né? Então, de repente, é uma forma de entrar na África. Não sei se... O ideal dessa luta seria se fosse na África, né? Ou na Nigéria ou na África do Sul. Mas não vai dar tempo, eles vão lutar na... No Zaire? É, no Zaire, não. Aí eles vão lutar na Austrália mesmo. E quem é o favorito, Carrano? Quem vence essa luta? Já crava logo, Carrano, que a gente gosta de te xingar por palpites errados. É, eu vou falar o Adesanya, mas eu fiquei bastante impressionado com o... Não sei se, cara. Não duvido também, não. Estava hoje, curiosamente, assim, por acaso, eu estava assistindo uma luta antiga do Brave para olhar o negócio. E no Brave 3... Foi o evento que você foi, inclusive, Renato, lá em Curitiba. E o duple 6 estava de córner do Jeremy Smith, do Sul-Africano. Treinava com ele. E ele estava bem mirradinho na época. Ele estava lutando em 77 e tal. Que foi a primeira vez que eu ouvi falar desse cara. E é bizarro pensar o tanto que ele evoluiu nesse meio tempo. Pô, lembro dele no KSW. Confesso que se naquela altura alguém falasse comigo, já estava ali, né? Eu olhava, sabia quem era. Mas falasse assim, pô, esse cara aí vai disputar o cinturão no UFC dos 84. Eu torceria o nariz bastante. Evoluiu demais. A atuação que ele teve contra o Robert Witt aqui. Cara, brincadeira, assim. A gente não... Literalmente, não teve mais ninguém, né? Só o Adesanya, que lutou dessa forma. Não dá pra duvidar. Ainda assim, talvez pela... Vamos testar. Acho que vai ser um teste pro quão essa entidade, né? Do Plessy com o Septo sem desvio, tem gás. Porque aí é uma luta de cinco rounds. O Adesanya, a gente sabe, é um cara extremamente paciente. Os dois têm um background. Por mais que o Duplessy tenha tido sucesso ali nas quedas. Ele tornou com o Rich Kren muito tempo também. Então, tem um bom arcabouço de jogo de quedas e tudo mais. Mas é um kickboxer de origem. Então, vai lutar contra um cara que também vem da trocação e com muito mais gabarito. Vamos, vamos... Eu ainda acho que o nigeriano é bem favorito. Mas vamos ver como é que vai ser. É uma luta interessantíssima. E, felizmente, não vai demorar muito pra acontecer, né? Porque não perde o hype. E situação extremamente desanimadora do Robert Whitaker, né? Porque... Ah, eu não tenho o que fazer agora. É, agora senta na cama e chorar. Porque já venceu o resto da categoria. E agora tá com, né? O caminho até o cinturão completamente bloqueado. Capaz de fazer o... O Robert Whitaker e o Sean Strickland na sequência. Que é o único que ele não enfrentou. O maluco eliminei... Fight Night, é. Faz luta principal de Fight Night, coitado. É, vai ter que repensar aí o menino Bobby Knuckles. Mas, Bricos Duplessis avança e dá uma animada nesse marasmo que tava a divisão. O UFC deu sorte, né? Porque depois do Poitam como antagonista aí do Poitam, vem mais um cara assim, competente. Vamos ver. De repente, se ele fizer uma luta dura, alguma coisa assim, já cria mais alguma coisa futura. Mas, na sequência, meu querido... Peraí, 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 peraí. Peraí, esse é o momento que eu preciso fazer o meu merchan. Que é o momento mais aguardado do nosso podcast. Preciso fazer um pronunciamento aqui, Renato. Pelo amor de Deus. Se você deixar pro final, pode ser que alguém não ouça. Pessoal, final do mês, dia 29, UFC 291. Na semana do 291, subirei o meu canal do YouTube. Finalmente, Renato, Carlos e galera de casa. A concorrência. Sétimo round. Será que o sétimo round? Sétimo grau. Não, então, galera, quem quiser saber... Posso aproveitar o incêndio, Renato? Por favor, vou deixar até no primeiro comentário fixado, vou deixar o link pro canal do André. Pô, que legal, meu parceiro. Então, galera, quem quiser saber o local onde assiste o UFC, que horas começa o evento, quais serão as lutas, destaques do card completinho, tanto do card preliminar, quanto do card principal. Acesse o meu canal André Azevedo MMA. Estará no ar. Então, já está no ar, inclusive. Você já pode clicar no link aí da descrição que o Renato falou. Já vai se inscrever. Comentário fixado, André. Vamos aprender sobre o YouTube. Vamos entender os termos corretos, por favor. Isso. Vou precisar da tua ajuda. Aliás, já estou precisando da tua ajuda. Vai no comentário fixado, clica no link, se inscreve no meu canal. Na semana do 291 já vão vir dois vídeos. A gente vai falar também de favoritos da noite, do card completo, alguns destaques. Tudo isso de forma bem dinâmica. Vão ser dois vídeos curtinhos. Então, toda semana, toda quarta-feira, vão ter dois vídeos novos falando do card do fim de semana. E lá você vai saber o horário certo. Às vezes as pessoas ficam, pô, que horas? Que horas vai ser? Acesse o meu canal, quarta-feira. Você vai saber a hora, as lutas e os favoritos de cada luta. E ainda pegar alguns pitacos e informações dos lutadores. O que é muito importante também. Muita informação. Tudo isso de forma bastante dinâmica, sem você perder muito tempo do teu dia. Beleza? Tamo junto. Galera, já vão se inscrevendo lá. Vai ter muita coisa bacana no canal. Deixar longo, né, Carrano? Vamos ver se na edição o Leandro vai ajudar. Se vai deixar. Na verdade, acho que o Leandro está perigando o editor Leandro Bate Saco. O André passar a mão no Bate Saco. Já levar ele. E levar ele para... Não, no sentido profissional, quer dizer, no sentido bíblico. Já dá para levá-lo. E o André tem bolsos mais fundos, hein? Capaz de levar mesmo. Não, e pior que eu já tentei comprar o passe dele. Mas ele está fiel ao Renato, não quis vir comigo, não. Ah, eu sou cruza, né? Ele tentou passar a mão no Bate Saco forte. Bom, vamos ao que interessa aqui. Lembrando que o canal do André está no comentário fixado. Cliquem lá e se inscrevam. E a gente tem na sequência, o André, o Alexandre Pantoja e o Brandon Moreno. Em primeiro lugar, decisão dividida, justa? Não, que isso. De forma alguma. Aquele 4x1 do senhor Sam Cattridge. Sei lá o nome dele. Até esqueci o nome do... É, eu devia abraço para ele aí, né? No final do programa, imagino, né? Cara, eu vou... Então, eu quero dizer o seguinte. Foi uma péssima decisão. Foi, assim, inaceitável. Eu só não vou dar abraço da cobrinha para o Ben Carter. Eu já vou justificar antes. Tem, 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 tem. Está com... Está com... Como é que é o negócio? Preso? Rabo preso. Rabo preso. Porque ele é um dos melhores juízes que... Se você for olhar os outros julgamentos dele, foi um erro grotesco. Mas foi um erro grotesco. E ele geralmente é um dos melhores. Se você olhar os outros scorecards dele, são muito bons. É só por isso que eu não vou dar abraço da cobrinha. Mas foi bizarro. Então, se você está falando isso, só me resta pensar uma coisa. Ele confundiu o Pantoja com o Moreno. Era para ele dar 4x1 para o Pantoja e ele marcou errado. Por quê? Se você está me falando que o cara é bom, eu nunca tinha ouvido falar nele, sinceramente. Eu não fico pesquisando o juiz e o nome não grava os nomes. Se você está falando que ele é bom e foi o único erro da vida dele, não é possível. Ele confundiu o Pantoja com o Moreno. É, não. Não sei se foi o único erro da vida dele. Mas que ele é bom juiz e normalmente os scorecards... Na verdade, mesmo luta que é bizarra e tal, os scorecards dele são muito consistentes, cara. Eu te falo que eu conheço também, sei como é que... Já julgou o evento que eu estava trabalhando. Sempre é um cara muito assim... Quando os scorecards variavam muito, ele era o cara que dava o julgamento. Eu fiquei assustado. Quando eu vi esse 4x1, eu falei... Cara, tipo assim, vou lá ver quem é. Sempre curiosidade mesmo. E aí eu fui olhar no... O cara não está defendendo, cara. Não está defendendo, não. Foi, mano, foi absurdo, cara. Não tem... Renato, sob o critério de julgamento, não tem como justificar um 4x1. Você pode tentar o tanto que você quiser. Por isso que eu fiquei assustado. Eu vi lá e falei... Cara, não dá. Tem como justificar. Se o cara não entende de MMA e julgou só a luta em pé. Não, se ele julgou só a luta em pé, o que não é para fazer, porque a MMA não é boxe, ele pode ter visto 4x1. Porque foi 4x1 na luta em pé. Que no primeiro round, o Pantoja bateu no Moreno. Nos outros, o Moreno conseguiu tocar mais o Alexandre. Mas o Alexandre ganhou no grappling. 3x2. Pelo menos 3x2 para o Alexandre Pantoja. Essa tua informação até me deixa um pouco... Caraca, um pouco chocado. Porque eu achei que tinha sido um erro, sim. De um cara que estava vendo outra luta ali. Só me resta... É, não, ele... Cara, eu fiquei sem entender também. Estou dizendo porque eu conheço. Sei que já acompanhei. Eu sempre vejo. Eu gosto de olhar até porque a gente acaba trabalhando com o juiz também. Eu estou sempre de olho no que os caras estão fazendo. Quem está fazendo merda, quem não está e tal. E na média, velho, ele é um dos caras que julga com mais... Sabe? Não foge muito. Tanto que ele é inglês. E eles estão levando ele para Las Vegas direto para poder fazer evento. É, a comissão de Las Vegas tem, porra, tem uma porrada de juízo. Acabou, né? Acabou essa boquinha. Agora eu acho que se fodeu, cara. Porque, porra, foi um negócio bizarro mesmo. Foi bizarro, cara. E, porra, gente, vamos falar, né? Porra, foi um negócio emocionante pra cacete a vitória desse moleque, né, cara? A narrativa... Eu fiquei impactado com a frase que ele disse depois, né? Do pai que abandonou e não sei o que lá. Porra, foi foda. Foi foda, cara. Carrano, Carrano, foi especial pro Carrano, né? Eu me identifiquei... Não, na verdade, não, porque o meu próprio filho me abandonou, né? Ele nem quis se reconhecer, né? É diferente. Mas o... Exato, Carrano. Como alguém... Não, mas sério. Eu achei, cara, é um daqueles momentos genuínos, né, do esporte. É um negócio que você não consegue inventar. O cara falou do coração mesmo. Foi bonito pra caramba. Eu também... Pesou o clima? Pesou. Mas foi muito maneiro. Não, eu vou falar pra você, cara. Eu tenho, meu pai, tudo. Mas também me representa. E eu acho que representa muita gente que tá ouvindo a gente aqui. Agora falando sério, sem brincadeira. Porque, muitas vezes, a gente tenta fazer as coisas pra mostrar pro pai, né, que pode, que vai. E, muitas vezes, a gente não tem valor nas coisas que a gente faz. A gente não ouve palavras de muito bem, meu filho, parabéns. Isso mesmo pra quem tem pai presente, pra quem não tem mais ainda. Então, me representa. O Pantoja realmente me emocionou. Emocionou a todo mundo que eu conversei, seja na internet, seja pessoalmente. Realmente foi uma noite muito especial. E ainda aprontaram com a gente, né? Eu falei assim, pô, dessa vez não botaram uma GoPro na nossa frente, como foi na luta do Charles, né? Eu falei, bom, hoje não tem GoPro, galera. Falei até com o Carlão, com o Romain. Só que eles escamotearam a câmera lá, a grua, botaram embaixo da tela onde a gente fica assistindo, do lado assim. E estavam filmando a gente sem saber. Então, pegou uma reação genuína minha, do Romain e do Carlão ali. E a gente comemorando realmente foi um momento mágico, cara. Foi assim, pra lavar a alma mesmo. E foi daquele jeito, né, senhor? Foi daquele jeito. Foi pra botar ali o coração na ponta da luva, em dia, né? Porque quase, 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 né? Foi 3x2 ali, né? O primeiro round foi um dos melhores rounds que eu lembro de ter visto em muito tempo, cara. Foi bem bom. Assim, só pra... Carrano, o que você acha aí da revanche imediata? Porque não tem tanta opção, né? Pelo amor de Deus. É, o Donald White disse que sim. Não, foda-se, Renato. Não dá, cara. Porra, bicho. Ninguém aguenta isso mais, não, bicho. Essa categoria já tá no bico do corvo por causa disso. Ele pode até ter falado. Pode até fazer. Mas confesso que se parar e pensar um pouquinho de novo, botar a mão no coração... Manda um e-mail pra ele, Carrano. Meio mal criado. Vou mandar. É danawhite, arroba... É dwight, arroba UFC.com, né? Vou mandar aqui agora o zap dele. Mais um, 793. Cara, pô, 4 vezes já... Sabe? Pô, o Moreno vai ter o nosso turno 6 vezes seguida? Pô, não tem lógica. Perdendo duas, empatando um, sabe? Mérrico, mercado. Não, pô, mas não dá. Cara, até isso tem limite. Porque chega uma hora também, eu sou a pessoa mais a favor de, entendeu? Dobrar as regras um pouquinho pra poder acomodar as coisas. Mas chega uma hora que o troço foge tanto do controle que você fica perdido, pô. Confesso que não acha o menor cabimento. Pô, dá uma rodadinha. Bota o moleque pra lutar de novo. Faz um main event no México valendo o Tyro Eliminator. Qualquer coisa que seja, sabe? Mas, povo não, por favor. Alternativa é Pantoja e Albaz, o iraquiano? Uma vitória sobre o Top 15 por decisão dividida? Dá pra fazer um Tyro Eliminator na categoria lá daqui a três meses. O Pantoja luta no final do ano. Traz ele pra lutar no Brasil, sabe? Dá essa moral pro cara também. Vai fazer outro evento no Brasil no fim do ano? Bota o Pantoja pra encabeçar. Faz um Tyro Eliminator no meio do caminho. Tem alternativa. Eu não tô dizendo que, porra, vai ser... Nossa, é o fim do UFC, acabou. Não é, sabe? Beleza. Casou essa luta de novo? Iris ou Ariris? Segue em frente e tal. Mas, pô, cara, essa categoria já se ferrou muito por conta de ficar repetindo luta demais. Aí vai ser quatro Moreno e Coisa. Agora três Pantoja e... Pô, bicho. É, mas não dá... Maria, vira o dito. Carrano, eu te entendo. Mas não dá nem pra fazer Tyro Eliminator no meio do caminho. Aliás, Tyro não, né? Tyro Eliminator. Eu nem vou ficar me sacaneando que eu falo Tyro Shot. É porque o meu sotaque é inglês britânico, porra. Eu falo Tyro. Ah, Tyro. Quando eu falo Tyro? Tyro. Tyro. Ele é cantor Adel, que fala Tyro. É. Então, não dá pra fazer, cara. O timing não dá. O Albaz acabou de lutar agora com o Caicara Frense. Deu uma luta apertada. Vai fazer quem? Ele, Brandon Royval. Até o Nicolau, pô. Não, o Nicolau perdeu pro Royval, cara. O Brandon Royval. Caicara qualquer um, cara. E o Royval... Manel Cap, sei lá, mano. Mocaev. E o Royval já lutou. O Royval já lutou com o Pantoja. Já perdeu pro Pantoja, sabe? Ou é o Albaz em direto, ou é o Moreno de novo, cara. Não tem muita coisa. É porque banalizou a parada mesmo. Tipo, o Moreno nem o campeão dominante não é. Ele, mal, mal é o campeão, sabe? Ele ganhou o cinturão e ficou com ele uma vez só. Todas as vezes que ele ganhou, ele ficou uma vez só e perdeu logo em seguida. E aí, toda hora que perde uma revanche, toda hora que empata uma revanche, ganha uma revanche. Pô, bicho. Que troço... Tá puto. Ah, sei lá. Você tá puto, né? Não, eu fico, saca, tipo assim... Tá puto. Eu acho meio... Acho que ele não gosta de mexicano como ele não gosta de indiano. Não, mentira. Pelo contrário. Pelo contrário. Eu gosto tanto de indiano quanto de mexicano. Um dos meus melhores aqui, eu moro no México. Ele já ganhou até presente de um indiano atrás das cortinas do Brave, lembra? Ah, teve essa história, né? No Dois Anões e Um Queixo. Um podcast que usiu pros membros, é verdade. Um indiano com a mão escorregadia, assim, fez um agrado pra ele. Mas tem que ser membro pra ouvir isso aí. Ah, foi um indiano que fez? Eu achei que fosse o contrário. Não, foi um indiano que acariciou ele. Ah, sim. Esse assunto de sauna aí, você é esse cara com a imaginação fértil. Calma. Pois é. Eu acho que o Carrano tá esperneando aí, mas eu acho que vai ser isso mesmo. Pantóide versus Moreno, 4, estando 3x0 pra cá. Renato, eu também tô só dando uma onda aqui, porque o podcast fica bom se a gente fizer uma onda, né? Se eu ficar aqui demais, não. Tá certo, tá certo. Não é muito interessante, tá bom. Bom, verdade. E vamos pra luta principal logo, porque temos a vitória de Alexander Volcanovic sobre aí, Rodrigues. Foi fácil? Não foi fácil. Levou um choque, uma mão de encontro ali, bambiou no segundo assalto, no terceiro tava apanhando em pé, tava perdendo, até o Pantera errar ali a distância, ele achar uma mão usada no queixo. Foi difícil, mas de novo, né? O Pantera lutou como nunca e perdeu o Volcanovic e ganhou como sempre, né? Três rounds a zero contra um dos adversários mais perigosos que ele tinha nessa categoria. Soberano, meu amigo André Azevedo. Não tem muito mais o que dizer. Eu acho que se ele virar o número um, peso por peso, passando o John Jones, é justíssimo. E aquele negócio, né? Tá duas defesas de cinturão do Aldo, mas já ganhou do Aldo, ganhou três vezes do Holley. Sobra o Topuri aí nessa divisão. Curto e grosso, é o melhor peso pena da história do MMA, André? Não, ainda não. Ainda não. Pra mim, é o Aldo. Eu rontei pra pessoa errada. Vai. Ué, essa é a minha opinião, cara. É, eu acho que ainda não. Tá caminhando pra isso? Sim, tem tudo pra ser. E, cara, se não for o Topuri na próxima rodada, ou o Max Holloway 2.0, pô, num dia inspirado, não tem quem bata esse moço. Com 66 quilos, não tem quem bata, tá? Analisando tecnicamente e o jeito que ele vem tratando, manuseando os caras e o foco dele, o drive e o pragmatismo. E, leia, pragmatismo não é dizer que o cara luta chato, não. É a inteligência, o QI de luta, né? Que ele vem apresentando, que ele vem fazendo. Ninguém, cara. Ele não se arriscou contra o Pantera, né? Ele fez o que ele tinha que fazer e conquistou mais uma vitória. Contra o Topuri, cara, eu vou, já disse e vou repetir. Inclusive, o Topuri foi lá interpelar, né? O Volcanovs aqui no final. Contra o Topuri, eu acho que ele vai ter a luta, tirando o Rollo aí no auge, né? Que foi foda. Mas, assim, nesse momento, vamos dizer, nesse momento, eu acho que o Topuri vai dar a luta mais difícil nos 66 quilos para o Alexander Volcanovs. E não tem outro, não tem mais, tá? Não tem mais. Se ele vencer o Topuri, acabou. Porque o próximo seria o sétimo, que é o Calvin Katar. Se ele vence uma série, o Giga Shikaze não lutou ainda, desperdeu. E o Movistar Evloev é o décimo, então acabou. Tem o Allen, tem o Arnold Allen se vencer mais umas duas pela frente. É, pois é. Mas tem que vencer mais duas, né? É, sim, sim. Não, não tem. E eu acho que o caminho é esse, cara. Se ele não fizer um Mahashev em outubro pelo cinturão dos 70 quilos de novo, né? Que ele já pediu. Tem moral para isso? Eu acho que é o Topuri, cara. Acho que é o Topuri. E, sei lá, será que pinta em setembro naquele card lá do 2-0-2? Não, ele vai fazer cirurgia na mão. Ah, então esquece. É, o Dana White, ele vai fazer cirurgia na mão e tá dizendo que, na melhor das hipóteses possível, ele pinta no Abu Dhabi do Mahashev, que o Charles já disse que não vai pegar. Então, é 21 de outubro. Ele vai precisar de seis semanas aí pra cirurgia. Não sei qual dia vai ser a cirurgia. Então, na melhor das hipóteses, ele faria revanche com o Mahashev em 21 de outubro. Ah, não vai. Duvido. Duvido, cara. Muita coisa em jogo. Muita coisa em jogo. Ele não precisa, sabe? Chegar lá, mais ou menos. Ele é um cara que, pra fazer uma luta dessa, ele vai ter que estar recuperado. Ele vai querer estar recuperado pra dar o máximo, cara. Acho que não vai dar o máximo. E aí virou outro problema, né? Porque agora quem vai lutar com o Mahashev? Não tem. Só o vencedor de Poré e de A Shinguete se tiver vivo depois da luta, né? Vai sobrar isso aí pro Mahashev. É, eu não duvido. Olha, será? Ah, já casaram o Edwards e o Colby? Não, ainda não. Já tá formalizado? Não. Então, eu não duvido que a gente possa ter aí o Mahashev e Edwards em Abu Dhabi numa categoria de cima, hein? Cinturão do Edwards, hein? Sei. É, não é impossível, não. Até porque o Tyroshock, o Colby e o Covington sempre foi meio ué, né? É, meio mé. E Londres agora vai ser o Aspinal. E o Tiburi tá em cima agora, daqui, sei lá, duas semanas. Então, não duvido não, cara. Mas eu vou com a Noddy, quem, Carrano? Cara, assustador. Eu vou te falar uma parada. Eu falei antes, né? Eu tava com esse feeling de que o Pantera ia ganhar. Obviamente, me equivoquei completamente, como acontece, inclusive, na maioria das vezes. Mas ele, no melhor momento do Pantera na luta, ele achou primeiro. Ele deu sorte daquela cabeçada que foi involuntária, né? Mas interrompeu o momento em que o Pantera tava muito bem. E o Pantera não ficou abalado, não foi aquilo que nocauteou ele, nem nada. De forma alguma, zero polêmica. Aí, mas parou a luta no momento que, né? Deu aquela separada neles no momento que a luta tava começando a ficar ruim. E logo em seguida, a resiliência mental do cara pra voltar pra si e conseguir a vitória justamente quando parecia que a maré tava virando é assustador. Bom, esse cara engoliu um cruzado na cabeça que teria arrancado, já que o Renato falou de movimento final, né? Eu lembrei do fatality do Johnny Cage, né? Que ele arranca três cabeças do adversário. É, porra, é o fatality do Johnny Cage. Era pra arrancar a cabeça de qualquer pessoa. Ele engoliu e andou pra frente. Você já engoliu uma cabeça, cara? Cara, ele botar a cabeça e engoliu na mesma frase. Só o Volcanovs que faz isso. Por isso que eu tô impressionado. Não é o tipo de coisa que eu costumo ver no meu dia a dia. Você falou que arrancou três cabeças do adversário. Eu achei que fosse no máximo duas, né? É verdade. Não, mas tem três. Tem gente que tem três. E ele, porra, ele caminhou pra frente como se não tivesse acontecido nada. É um negócio, assim, deve ser... Eu até cheguei a falar isso no Twitter. Deve ser frustrante, numa quantidade, lutar contra esse cara, bicho. Porque, porra, parece que nada que você... Olha, até o Mahashev, bicho. Se você for olhar a luta dele com o Mahashev, não foi esse vareio de bola. Pô, tô tranquilão. O Mahashev tomou knockdown e terminou quase sendo nocauteado. Pô, meu pão que o diabo amassou. Cara, é isso. Pra ganhar, tu tem que ir no inferno e voltar. E se perder, é isso. O Mahashev vai te frustrar o tempo todo. Que situação desagradável lutar com esse cabeça de fio de barro. É, eu... Pra mim, já entrou no hall ali de grandes campeões da história do MMA, junto com o Josh Samper. Talvez não tenham os mesmos números, mas junto com o Josh Samper, Demetrius Johnson, John Jones, Anderson Silva. Eu acho que já tá nesse patamar. Porque ele ganha de qualquer estilo, né? É taekwondo, é jiu-jitsu, é wrestling, é boxe, é kickboxing. Assim, ele prevalece em qualquer tipo de noite. É muito diferenciado. Nunca perdeu com 66 quilos na carreira inteira, tá? As duas derrotas dele foram com 77 e 70. Isso é muito bizarro, cara. Eu ia falar isso agora, Renato. Com 77, ele perdeu em 2013, há 10 anos atrás. E perdeu 70 com o Mahashev. Então, se você pega o cartel dele, você isola só a categoria de peso dele, que são os 66 quilos. Irmão, o maluco é tipo... É 22-0, né? Ele é 26-0. 26-0. 26-0. Cara, bicho, vou repetir. 26-0. O cara com 34 anos de idade. É o Habib, né? É o Habib. Cara, é um negócio... E assim, 34 anos no auge, no auge, cara. Tá no auge agora, o Volcanovski. E não tem nem sinal de começar a baixar, porque aquela porrada que você acabou de falar, Carrano. Aquela porrada que ele tomou ali, e aquela guerra que ele fez com o Mahashev, se ele não estivesse mais no auge, ele tinha balançado. O cara já fica mais combalido. Meu irmão, o cara é um monstro. E eu já falei isso, vou repetir. Já vi esse cara lutar na minha frente. É um negócio impressionante, como o cara é sólido. Ele é muito sólido, gente. Parece um bloco de concreto. Eu vi contra o Aldo. Ele matou o jogo do Aldo. Todo mundo ficou chocado, porque ele falou, cara, que negócio é... O bicho é muito bizarro. Parece uma poltrona ao vivo, cara. Baixinho, meu, largo. A bola de boliche. O cara parece uma bola de boliche. É isso. Bola de boliche, acho que é uma boa forma, um bom paralelo pra fazer dele, assim, pra mostrar a solidez do cara. Onde esse cara vai chegar, meu irmão? Eu não sei. Agora... É, e faz uma luta de sete rounds dele com o Mahashev pra ver o que acontece. Eu acho. Eu acho que ganha. O Mahashev tava de olho arregalado já no final ali, bicho. Renato, uma coisa sobre o Volkanovski é que é difícil, talvez, até pra ele ter esse status dos caras que a gente tenta comparar, por um motivo, que é justamente a própria dominância dele. Ele só pode lutar contra os pares, contra os caras que estão no mesmo tempo dele ali. E ele já tem o Aldo no currículo, né? A vitória sobre o Aldo. Tem as vitórias sobre o Max Holloway, que provavelmente, se ele continuar do jeito que tá, esses provavelmente serão os maiores nomes que vão ter no cartel dele. Porque ele é tão dominante que ele segura o restante. Se você olhar, talvez, caras como o... A gente citou o Anderson Silva, o Jordan St. Pierre e tal. Eles chegaram num ambiente em que havia muitas estrelas, varreu todas elas e chega no momento que o negócio morre. É se você for até pra outros esportes, dá pra traçar esses paralelos. É o Messi e o Cristiano Ronaldo. Eles são tão dominantes que ninguém mais consegue brilhar perto deles. Federer, Djokovic, Nadal. É a época do Michael Jordan. Era difícil aparecer outro cara que fosse tão importante quanto ele. O Volkanovski pode tá comprometendo, digamos assim, o nível de enfrentamento. Porque, talvez, um cara como o Max Holloway poderia ser ainda maior se não existisse o Volkanovski. Ele poderia ser um nome desse que a gente fala, pô, mas o John Jones ganhou do Shogun. Ah, mas o John Jones ganhou do Lioto. É difícil pra ele ter esses nomes no cartel, porque não vai chegar. Ele não tá deixando a galera crescer e chegar num nível tão alto assim. Então, a gente tem que colocar até isso em consideração pra avaliar. Porque não é culpa dele, né? Ele tá batendo, todo mundo tá aparecendo na frente. É. O Volkanovski entra num ponto histórico aqui. Antes da gente fechar a conta aqui desse podcast, vamos ler algumas opiniões dos membros do canal, os Rashers All American, que se manifestaram da seguinte forma. Por exemplo, o Jaburanga 636. Fiquei pela vitória do Pantera pra acertar a aposta múltipla. Fui no sexto sentido do Carrano e, na minha vez, ele errou. Tomara que o Sheik Jalim Rabei faça a hora extra com ele hoje. Aí, Carrano. Quase. E rolou, né? Porque eu saí mais tarde do trabalho e quase atrasei podcast por causa disso. Ó, o Joas Felipe. Olha, olha só o nível do Urubu. Sobre o Pantoja. Quando a disputa pelo cinturão é decidida nos detalhes, o reinado costuma ser curto. Pô. O cara já jogou a Urucubaca. Água no chope. Ó, o RZKYZC. Topuri é a última cartada do UFC no peso pena. Muito feliz com a vitória do Pantorio. É verdade, né? Como a gente falou, se vencer o Topuri, meu amigo, fecha a categoria. O João Cabral também reforçando o que a gente disse. É um inferno de novo ter que ter o Moreno em disputa de cinturão. Só por falta de opção. Precisa renovar a categoria. Será que pulam o Mohamed Mokaev ou alguém do tipo? Vamos ver, né? Matheus Rezende. O Dupleste não tem a menor chance contra o Easy. Ó, duvidando do cara de novo. Gui Feroz. Torcendo pro Volca conseguir a luta com o Mahashevil. Porque numa eventual revanche ele vence. Tem que estar com a mão boa, né? Léo Natan. Pant do Dupleste é descomunal. Se ele combinar isso com o Grappling, pode trazer problemas para o Adesanya. Ajubin1. Volca duplo campeão no máximo ano que vem. E Dupleste chocará o mundo novamente, ó. Alguém botando fé no sul-africano. Felipe Silva. Incrível a precisão do Bonico ou mesmo contra um pangaré. Mais duas atuações convincentes e ele pega um top 10. O Igueta. Vocês realmente acham que o Topura tem pedigree para enfrentar o Volca? Se ele perder, o que será de nós? Volca vs Holloway 3? Essa aí já foi, né, Carrano? Seria Volca vs Holloway 4. É, só se voltar no tempo. E pelo amor de Deus, não, né? Rafael Crespo. Tenho medo da revanche do Pantoja com o Moreno. Acho que um pequeno ajuste do Moreno e o caldo engrossa para o Pantoja. Olha o João Vitor. João Vitor Lelis Faria. Devemos parar e discutir se o Volca é o melhor peso-pena da história e passar a falar se ele é o melhor lutador da história. Aí empolgou, né? Empolgou. Glauber Seolin. Brico será espancado pelo Adesanya. Ó, P. Marques 907. O Faustinho cravou no vídeo sobre o casamento da luta que o Bob Witter queria descer o sarrafo no Duplessis. A Luiz acabou aqui em casa. Qual foi o resultado da luta? É engraçado, né, Carrano? Sabe qual é engraçado? É que todo mundo sabia que o Duplessis ia vencer, né? Mas ninguém apostou no Duplessis, né? Pagando 4 para 1, ninguém foi lá e quis carrico, né? Curioso. Mr. Danilo D2. Esse aí deve gostar da... Bom, Duplessis é verdade, mas vou torcer para o Adesanya judiar dele por 25 minutos. Magal 520. Se Duplessis destrona o Adesanya, portanto, ele seria para vingar o novo amigo? Lucas Previde. Duplessis irá quebrar a banca novamente e será campeão no videogame. Ai, meu Deus. Gilberto Lima, Carrano. E aposentou o amigo do McDonald's. Grande Renato, cadê a resenha da cerimônia do Hall da Fama? Tem que fazer da maior e melhor luta do MMA? O cara não consegue, né? Pode ser qualquer situação que ele acha um ângulo, né? Rafael Crespo dizendo que o Duplessis peidou na farofa quando a Adesanya deu um apavoro nele. Ele não quis ficar batendo no boca e virou as costas, né? Você acha que ele deu uma flatulada? É, acho que também não sei se foi pego de surpresa, né? Não dá para julgar. O Vinícius Pinheiro está dizendo que o Duplessis parou de fumar Marlboro Power. Filho para o vermelho, né? Derbe de pedreiro. Pois é. Man, listen. I don't like maconha, guys. Because it's the bad example for sport. Meu querido Carrano, um grande abraço a você. Quero saber se teremos o abraço da cobrinha que não vai ser mais o jurado de Pantojo Moreno que é seu amigo pessoal e se conhecer no Brave, né? Não, não, não. Então, eu falei antes, eu já expliquei por que não vai ser o abraço da cobrinha para o Ben Cartlid porque eu ainda vou dar aquela colher de chapa. Pode errar uma vez, eu não vou tolerar, vou tolerar, quer dizer, aqui porque foi algo realmente assustador e fora de padrão. Mas se continuar vacilando, vai tomar tapa na cara. Não tem essa também. O vacilo é, mas fica registrado também que o erro foi bizarro. Já falei antes, repito agora. Mas se esse não vai ser o abraço da cobrinha, alguém tem que receber. E aí vai ser o abraço da cobrinha menos pelo vacilo, chamando atenção para o vacilo e mais por esse tom jocoso, esse momento lúdico que o abraço da cobrinha tem também que foi uma cena absolutamente bizarra que aconteceu na luta do Card preliminar entre o Tatsuro Taira e o Edgar Cheris que o Taira, que não fala inglês, japonês, não está familiarizado com a língua ainda, estava lambendo a nuca do Edgar de cotovelada de meia-noite, ou de meio-dia às seis. E o Herb Jim chegou perto dele e foi ensinar. Ele falou, não, não faz assim. E fazendo a cotovelada que não podia. O maluco olhou para ele e falou, qual é, professor? Essa é a cotovelada que eu tenho que aplicar? E desceu a cotovelada, achando que estava recebendo um seminário ao vivo do Herb Jim. Foi um negócio assim, assustador. Não interferiu no resultado. Ele estava dominando, venceu com muita justiça. Ele não sabe nem inglês, nem regra, né? Ele não sabe inglês. Regra é normal, já falei isso, né? Vocês ficariam assustados com a quantidade de gente que se tranca dentro de uma jaula para sair na porrada com os outros sem saber as regras. É um negócio absurdo. Isso eu já não espero, mas ele não entendeu nem o que estava acontecendo. Ele achou que o Herb Jim estava falando com ele. Isso aí. Ele achou que era córner dentro. Era um coach, né? Xuxa a cotovelada. E ficou um momento extremamente engraçado. Então fica aqui o abraço da cobrinha para essa cena bizarra do último fim de semana. Meu querido André, um grande abraço para você. Também quero saber seus quadros aí. O abraço do Pachequinho e tudo mais. Tenho, tenho sim. Primeiro eu quero dizer o seguinte. Se inscreve lá no meu canal, André Azevedo, MMA. Vocês estão ferrados. Mechando o Pachequinho. De novo. Mechando o Pachequinho. O abraço do Pachequinho para esse final de semana não poderia ser diferente. Vai para o Alexandre Pantoja que conquistou o cinturão para ele, para o Brasil, para todos nós. Então parabéns. Obrigado, Alexandre Pantoja. Isso só faz o nosso esporte crescer ainda mais. O bolo cresce para todo mundo e deixa os fãs de MMA brasileiros ainda mais felizes. Parabéns pela conquista. Eu quero mandar o abraço para o membro para essa semana, para o Wagner Silva. Ele que começou a assistir o UFC na luta do Anderson e do Vitor. É membro do canal desde o primeiro dia de lançamento do clube de membros. Começou a treinar kickboxing tem uns 11 meses e agora, dia 24 de junho, ele participou da primeira competição oficial de kickboxing. Foi medalhista de prata e disse que está sendo fantástico não só assistir as lutas, mas também viver nesse mundo das artes marciais. Então, parabéns ao Wagner e obrigado pela sua assinatura, você ser membro aqui do canal. Se inscreva também no meu canal do YouTube, Wagner, não perca. Um beijo para todo mundo e até semana que vem se tudo der certo. Beijos, senhores. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos. Lembrando, vocês podem escutar também no Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. It's all over!